Olha só, tava comendo aqui no intervalo com a Márcia aqui, ó, 12 e 2. Mandar um beijo aqui pra Anny, pra Brenda, lá do Educandos e pra Kelma, que tá aniversaria hoje. Beijo pra Renata Zip também. 12 e 3, e esse momento chegou a hora do Na Minha Casa Agora! A senha de hoje é qual o Instagram do programa? Programa Agora! Vamos direto, Alô! A resposta é Programa Agora! Vamos voltar ao intuitivo com o Emerson! Pois é, agora a história é a seguinte. Já tem uma telespectadora aqui, ó, e eu vou entrar na casa dela. Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Cinete. Maria? Da Cinete, irmã Maria da Cinete. Ah, tá certo! Maria da Cinete. Maria da Cinete. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Você era costureira, né? Deixa eu ligar a luz aqui, né? É a energia aqui, que não cortaram, graças a Deus. Graças a Deus. E aí a sua mulher costurou o quê? Faz banho de calça? Faz, faz banho de calça, costureira profissional, minha mãe. Faz o vestido também? Também, faz roupa também. Olha, tá pensando o quê? Deixa eu entrar aqui. Posso entrar aqui na sua casa? Olha aí, tem um ferrozinho aqui. O que que é aqui? Isso aqui é um banheiro. Ah, é um banheiro. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Opa, aqui é um quarto, né? Tem alguém ali deitado ali. Aqui é minha mãe, aqui é minha mãe que tá costurando. Sua mãe já tá costurando, tudo bem com a senhora? Tudo. Quantos anos a senhora tem? 73. Um cara de 20? É, não sei. E não precisa de óculos? Preciso, tá aqui. Mas tá costurando sem óculos também? Costuro também. Olha que bacana, isso é benção de Deus, né? Deixa eu ver aqui na geladeira. Posso vir na geladeira aqui? Olha só a geladeira, tem um arrozinho, tem um frango. Olha só, olha que bacana. Tem um negócio de um suco aqui. Você quer amarelo? É com poaçu, né? Com poaçu com leite, é? Aí tem um franguinho aí também. Deixa eu ver aqui. Liga essa luz aqui, gente, da cozinha. Cadê onde liga essa luz aqui? Que nós vamos pro menu, gente. Um menu, né? Saber o que que vai rolar hoje de almoço. Ih, não acredito não. Olha aí, o picadinho, né? O picadinho com bastante legumes, né? Aqui também tem o quê? Aí tem um arroz. Tem um arrozinho. E aqui? Feijão. O que que é? O feijão? Deixa eu abrir o feijão aqui. Olha, que delícia. Comida caseira. Ah, feijão com osso. Olha que delícia. Olha que maravilha. Que água na boca. Olha aí, mostra de novo a fumacinha, gente. Olha o osso aqui. Taca um ovo frito, uma farinha e vai embora, né? E é delícia. É delícia. Então vem pra cá, minha amiga. É o seguinte, valendo um prêmio da loja de variedade Salmo 91, eu quero saber da senhora qual é o Instagram do programa. Programa agora. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Absoluta. Ganhou! Olha só que você acabou de ganhar aqui da loja de variedade Salmo 91. Essa coxa casal com franja, com três peças. Mostra aí, ó. Olha essa coxa aqui, ó. Que bacana. Você vai colocar aí na sua cama. Bacana, né? Ai, adorei, amei. Então pronto, quer mandar beijo pra mim? Ah, mandar beijo pra pessoal da minha igreja, né? Liberdade 7, pro meu pastor. Meu pastorzão acima do vale, pastor da socorro. Pronto. Vamos, sou meu pastor e mando meu coração. Então pronto. Olha que declaração maravilhosa, querida. Um grande beijo, tá, na senhora. Muito obrigado aí por receber nossa equipe aqui na sua casa. Obrigada também, digo isso. Quer mandar beijo pra quem? Aí, ó. Olha, pra todos meus filhos. Ah, então pronto. Que eu amo. São quantos? Sete. Sete filhos, todos vivos. Graças a Deus. Amém. Pronto. Obrigado, gente. Um grande abraço. Agora é o seguinte. Eu vou voltar com vocês aí no estúdio, porque eu vou visitar mais uma casa com os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Então volto aí diretamente com vocês aí no estúdio. Obrigada, pessoal. Acho que o Bastião não tava segurando a onda. Ele teve que dar um intervalo. Não era o Bastião não, menina. Ah, era o Maurílio, né? É o Maurílio. O Maurílio teve que dar uma outra segurada ali pra o Maurílio poder se recompor, pra poder fazer outra entrada aqui, né, Bruno? É, com certeza. Né? Teve que fazer. Teve. Olha só. Quem traz um recadinho pra gente? Antes da gente chamar de novo o Emerson Santos com o Maurílio, que estão lá no Terra Nova, na Zona Norte, a gente vai trazer um recado rapidamente do Valdir, do Hipermeno. Fala, Valdir. Alô, Márcia. Estamos de volta pra falar do Hipermeno. Hoje eu quero que você preste bem atenção aí em casa no depoimento da Dona Maria. Dona Maria do Perpétuo Socorro. Ela é aqui de Manaus e ela mandou um depoimento pelo WhatsApp. O problema dela são as câimbras. É uma doença hereditária. Ela comprou, ela acreditou no Hipermeno e veja o que ela fala agora. Eu tenho paralisia periódica hipercalêmica. Eu tenho oscilação de potássio. E quando acontece isso, eu tenho câimbras. As câimbras, assim, de uma forma que eu fico sem andar. E eu tenho isso desde que nasci. Infelizmente, é genético, veio do meu pai. E há um mês e 15 dias eu comprei o Hipermeno. Mas não reparei nada. Foi tomando e tal. E fui melhorando, assim, de repente. Foi me dando aquela força, assim, uma energia. E me dando aquela força. E eu bem, eu fui emagrecendo um pouco. Porque eu tinha muito inchaço. Porque isso retém líquidos também. E eu lembrei que foi depois que eu comecei a tomar. E foi ele. Porque o que eu estou tomando só é isso. Está esperando o quê? É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Compre agora o Hipermeno. E eu tenho uma boa notícia. A promoção, dois frascos por cem reais, voltou. Então aproveite e ligue agora. Você faz o pedido por telefone e recebe em casa. Dois frascos por cem reais. Ou corra para a nossa loja. Veja aí onde fica a loja do Hipermeno aqui em Manaus. Rua Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo hotel Amazonas. Fica pertinho do Rodway. Vá buscar o seu Hipermeno na promoção. Dois frascos por cem reais. Será que se eu tomar o Hipermeno, será que se eu tomar o Hipermeno eu aprendo a dançar o quadradinho de oito? Bora, Fih. Porque tinha um aí que tomou. Porque você não está conseguindo nem pisar direito. É, olha. Eu piso. Bora, a gente vai voltar agora com o Emerson Santos direto do Terra Nova. Porque ele ainda tem mais prêmios das lojas Salmo 91. Para você é com você, Emerson. É comigo mesmo. Porque hoje tem um quadro, continua aqui no Terra Nova 1. Tem um quadro na minha casa agora com muitos prêmios da loja variedade Salmo 91. E, ó, chega mais, né? Olha aqui, ó. Chega mais. Estou chegando. Tudo bem, querida? Qual o seu nome? Tudo bem. Rayane. Rayane. Cala a boca, cachorro. Tem cachorro? Tem quantos? Olha o cachorro, gente. Pelo amor de Deus. Cala a boca, cachorro. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Quem mora aqui nessa casa? Olha, o que é isso aqui? Gente, o que é isso? São roupas? Olha as roupas. Roupa de bearechó. Ah, roupa de bearechó. Ah, vende, vende. Vende. Olha, a partir de quanto? Vamos vender aqui o teu peixe, mulher. Vestido está quanto? Cinco reais. Essa blusa está quanto? Três reais. E essa outra está quanto? Três também. Vert, que tamanho? Vert G. E esse vestido está quanto? Oito reais. Olha aí, está tudo barato na liquidação. Olá, olá. Tudo bem. Tudo bem, né? Geladeira. Deixa eu ver a geladeira aqui. Olha só, gente. Bolinho. Eu gosto é de bolo. Bolo. O que mais tem nessa geladeira aqui? Tem umas panelinhas aqui também. Olha, que bacana. Depois eu quero provar esse... Deixa eu dar uma olhada nesse bolo. O que é isso aqui? Ah, é mais bolo, é? É, é mais bolo. Mais bolo. O que tem aqui? Mais bolo, mais pão. Olha só, é a casa dos bolos, né? É isso aí. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual é o seu nome? Socorro. Dona Socorro. Vocês moram aqui há quanto tempo? Ah, não tenho. Não lembro, não. Não lembra? Já faz muito tempo. Muito tempo, né? Lá na inauguração do bairro, já. Ah, tá certo. E aí, vai ter o que de almoço hoje aqui nessa casa? Já almoçamos. Ah, você já almoçamos? Meu Deus do céu, tão cedo. Já, porque minha filha sai pro trabalho. Ah, e vocês almoçam cedo, né? Olha, pelo amor de Deus, mas tá valendo. Minha amiga, é o seguinte. O quadro é na minha casa agora. Valendo aquilo ali, ó. Você tá vendo? Olha ali, ó. Fica olhando ali, ó. Aquilo ali, ó. Valendo pra você. Ah, obrigada. Ah, tá. Mas calma. É o seguinte. Eu quero saber qual é o nome do Instagram, né? O endereço digital do nosso Instagram. Programa agora. Tem certeza? Tenho. Será que ganhou? Será? Será que ela ganhou? Eu acho que sim, que ela é muito até de gente, né? Ah, olha. Ganhou! Ganhou. Olha que maravilha. Você acabou de ganhar aqui. Esse jogo de panelas, tá bom? Da loja de variedade Salmo 91. Salmo 91, ótima loja. Ótimo. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí vamos colocar aqui. Filha de escola lá. Tua filha tem quantos anos? Sete anos. Sete aninhos. Olha aí. Tá na escola, né? Olha aí. Não. Olha só o jogo de panela. Olha. Que bom. Vai fazer um arroz, vai fazer um guisado. Olha aí. Completinho. Ai, o Itorinho. Não vai chorar, mulher. Que eu choro também. Ai, que eu não vai. É o seguinte. É... Quer mandar beijo pra quem? Bom, pra minha família. Pra família da minha tia. Pro pessoal da igreja, né? Que tá aqui com a gente. Pra vocês, pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada, Salmo 91, pelo presente. Muito obrigada pelo programa. Muito obrigada pelo convite. Então, pronto. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Gente, seguinte. Eu quero saber qual é o próximo bairro, qual é a próxima zona. Eu volto diretamente aí do estúdio. Minha vida é andar por esse país. Pra ver se um dia eu descanso feliz. Guardando as recordações. Ele canta, ele canta. Obrigado, hein, pessoal. A zona que ele vai estar na próxima semana. Olha a próxima zona que tem aqui que faz da minha casa agora. Vai passar aí a zona sul. Na segunda-feira a gente anuncia o bairro aqui, beleza? Alô, zona sul. Espero o bairro, hein? 12 e 13. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo a nossa ronda policial. Contando tudo o que aconteceu durante a madrugada. E principalmente trazendo as informações de polícia. E olha uma dessas aí, o jovem acabou morrendo depois de pular o muro de uma residência. Ele pode ter tido uma morte súbita tentando fugir da polícia. É daqui a pouquinho.